Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é sobre quais notas a gente deve valorizar na hora de improvisar. Então a gente tem lá várias notas numa escala, num arpejo, várias decisões a tomar na hora de tocar. Então eu separei assim, três ideias. A primeira é a gente soar, marcar as notas que vão soar mais inside, ou seja, que vão soar mais de acordo com a harmonia, que são as notas dos acordes. A segunda opção é a gente colocar algumas tensões, parar mais, resolver as nossas frases, dar mais ênfase a algumas tensões dos acordes, como nona, décima primeira. E a terceira opção é a opção mais outside, quando a gente para em algumas notas que não soam tão bem no acorde, criam uma tensão no acorde, certo? Que podem ser nonas menores, no caso do acorde maior o sustenido 11, cria a quarta aumentada, cria um pouco isso. Vamos lá, vamos por parte, aí você vai, a gente consegue se entender melhor. Vou dar um exemplo aqui, a harmonia vai aparecer aqui embaixo, tá? É uma sequência de Lá menor com sétima, Ré com sétima, Sol com sétima maior e Mi com sétima, tá? Ou seja, 1, 6, 2, 5, né? Uma cadência muito conhecida aí no universo da improvisação. Vou usar um ritmo de bossa novo, tá? Essa backing track que vai aparecer aqui, tá disponível no canal, já deixo a sugestão aqui, ó, do vídeo, pra você que quiser praticar com ela, e ela tá dentro de uma playlist, você vai ter essa mesma sequência harmônica em várias tonalidades e em vários estilos musicais, vários ritmos diferentes dentro dessa playlist, tá bom? Vamos lá, então o primeiro exemplo eu vou tocar, improvisando aqui, dando ênfase somente nas notas dos acordes, ou seja, sempre parando em tônica, em terça, em quinta e no máximo em sétima, tá? Pra gente criar essa sonoridade, pra gente entender as diferenças da sonoridade de cada intenção que a gente vai dando dentro da improvisação. Vamos lá! Tchau! 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 Repare que parar nessas notas, notas dos acordes, deixa o som do improviso muito inside, como a gente diz, dentro da harmonia, tudo soa muito bem, é interessante, claro, é importante você ter alguns momentos da sua improvisação onde você demonstra isso, onde você quer mostrar essa coisa mais calma, mais tranquila, da combinação das suas notas com a dos acordes que estão sendo tocadas. Agora eu vou dar o segundo exemplo, onde eu vou parar mais nas tensões, mas ainda as tensões que soam bem dentro da harmonia, como nonas maiores, décimas primeiras, quartas, décimas primeiras justas e décimas terceiras também maiores em alguns acordes, em alguns outros não vai soar tão bem, tá bom? Então vamos dar uma olhada nisso, vou colocar as tensões mais calmas aí para você já sentir um pouquinho da diferença de sonoridade. Tchau! 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 Bem, essas tensões já dão uma nova sonoridade para a sua história, então se você conseguir mesclar as coisas, consegue tocar em certo momento tocando notas do acorde, em certo momento valorizando notas do acorde, em certo momento valorizando essas tensões, você já vai criando uma proposta um pouco diferente, agora vamos para a proposta um pouco mais radical, que é soar mais outside, então eu vou tocar as tensões que você pode colocar nesses acordes, mas que vão deixar a harmonia um pouco mais carregada, tá? Então repare que eu vou usar muito nona menor, bemol 9, sustenido 9, sustenido 11, bemol 13, até mesmo quinta aumentada nos acordes maiores, sétima maior nos acordes menores, né? Embora o acorde tenha sétima menor aqui na harmonia, mas é interessante você dar uma certa ênfase nessa sétima maior, claro que tudo com moderação e com cuidado, tá bom? Então vamos lá para esse terceiro exemplo agora um pouco mais outside. E aí Música Bem, é isso né? Então a ideia é você ter essas opções na mão, né? Você conseguir enxergar essas opções no braço Enxergar essa ideia de tocar mais inside Pra ter aquela sonoridade mais harmoniosa com os acordes Você tem uma segunda opção aí, um segundo nível Onde você vai deixando as coisas mais interessantes E essa terceira onde é uma coisa um pouco mais radical Onde você quer estourar a sonoridade mesmo Deixar o som bem mais denso, mais pesado, tá bom? Bem, aí agora é importante você praticar isso Principalmente pra acostumar o ouvido com as sonoridades mais outside Primeiro a gente tem que insistir muito Pra acostumar a nossa percepção com isso Certo? Bem, é isso Espero que eu tenha te ajudado Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma Não deixe de comentar aí Deixe aquelas sugestões Que sempre que possível eu vou fazendo vídeos Em cima das suas dúvidas Em cima das suas sugestões Certo? Muito obrigado por ter ficado aqui até agora Bons estudos 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 Obrigado.